O que vai acontecer com os pastores e profetas que se calarem e continuarem apoiando esse governo que temos corrupto e anticristão? Eu quero falar hoje, à luz da palavra de Deus, a profetas que se venderam, que se calaram diante de reis e governadores que fizeram o que Deus não queria que fizesse. Oi gente, meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo e professor de Hemenêutica Bíblica desde 2003. Queria conversar com vocês sobre 1ª Reis 22, Micaías, o rei Acabe e Josafá. Vamos só pensar um pouco no contexto que estava esse episódio, eu queria que você lesse lá, 1ª Reis 22. O povo de Deus já tinha se dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. O reino do Norte, o rei era o Acabe, o reino do Sul era Josafá. E tinha um pedacinho ali do lado de Samaria, chamado Ramote-Gileade, que a Síria o tempo todo queria esse território para eles. Eles passaram 3 anos sem guerra, mas aí nos últimos tempos a Síria ia invadir ali aquele território. Josafá sai do seu reino ali no sul, quietinho, com as duas tribos que ele tinha, vai até Acabe e fala o seguinte. Olha, não é o meu território, mas eu acredito que tudo é o povo de Deus. Por que você vai deixar a Síria levar esse território que é nosso, que pertence ao teu reino? Olha só, é um rei que não tinha nada a ver, ele poderia ter ficado quieto, mas todo mundo sabe pela história de Josafá, que vem contado em Reis. Ele vai contar muito que Josafá era um homem de Deus, um rei que seguiu os mandamentos de Deus. Então ele vai lá e fala isso e Acabe, que era um rei vendido, um que falava que servia a Deus, mas ele era mentiroso, ele era idólatra, ele era bélico. Ele falou o seguinte, olha, eu até ataco lá se você me ajudar com o seu exército. Josafá fala, eu ajudo você e todas as minhas carruagens e meus soldados vão te servir como se fossem seus soldados. Eu só peço uma coisa, busca a sabedoria de Deus, ouça os profetas para ver o que Deus vai dizer sobre essa batalha. Acabe manda chamar os 400 profetas que tinha ali no seu reinado e todos eles unânimes apoiam o rei, dizendo, rei, o senhor é o escolhido por Deus para reinar aqui no reino de Israel, você é o cara e pode ir que ele vai dar essa vitória. E aí Josafá pergunta, são só esses? Todos estão unânimes? E aí, olha só, Acabe fala assim, tem um que eu não gosto. Tem um que geralmente ele vem e só fala contra mim. 1 Reis 22, versículo 8 diz assim, O rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o senhor, mas eu odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Ilá. Olha que interessante, tinha um profeta lá que desconfiava do rei Acabe e sempre era um crítico. E o pessoal tentou calar a boca dele, falava, não, não consulta esse cara, ou você é de oposição, você só quer coisa ruim, mas era um homem que estava sensível e ele fazia o que todo profeta deveria fazer com os reis, ficar vigiando o rei para ver se desvia da palavra de Deus, se desvia da aliança. Então o papel do profeta é sempre ser uma oposição positiva ao rei. Ele era o único que estava fazendo entre 401 profetas. E aí Josafá falou, não, nós devemos consultar todos. Aí os profetas foram para a entrada ali de Samaria, começaram a ter êxtase e começaram a ter visões e falavam que via dois chifres e que Acabe iria vencer, não tinha como. O Senhor Deus, é isso que eu vos digo, eles usaram todas essas artimanhas para falar que o rei era um homem de Deus, que tiveram visão, que oraram, que passaram por isso. E aí o mensageiro chega lá em Micaías e fala, olha, todo mundo está profetizando que o rei vai ganhar. Você também tem que falar isso, hein? E Micaías fala, eu juro por Deus ele fala isso e pela minha consciência que eu vou falar o que Deus mandar. Eu não vou falar o que está todo mundo falando. Isso é uma coisa muito importante para os pastores e para os homens de Deus. Eles têm que falar o que Deus está falando e não o que está todo mundo falando. E independente se vão ter haters, independente se vão ser perseguidos, eles têm que falar o que a consciência e o discernimento no Espírito estão trazendo. Aliás, esse é o papel de todo cristão. Quando o profeta chega na frente de Acabe, Acabe pergunta, fale se eu vou ganhar ou não. Acabe, eu não sei se ele faz por ironia ou se faz meio que por medo, pela pressão. Ele fala, não, o Senhor vai vencer. E aí Acabe fala o seguinte, não, eu tenho que te falar que você está diante de Deus. E diante de Deus você está falando que eu vou vencer? E aí Acabe fala, não, você vai perder. Você, eu vejo, o que Deus está me dizendo é que o povo de Israel vai estar nas colinas e de repente no final do dia eles vão dizer, não tem mais rei, não tem mais quem comande vocês, podem voltar para casa. E aí Acabe fica tão bravo, tão bravo, que vira para Josafá e fala assim, tá vendo, eu falei que ele nunca fala bem de mim, ele nunca me bajula, ele nunca dá uma palavra boa de Deus, como se o profeta tem que bajular ou ficar falando a favor ou alianças com o governo, alianças espúrias. Os profetas estavam todos, os quatrocentos estavam com alianças espúrias e eram profetas não de Baal, eram profetas de Deus comprados pelo poder. 1 Reis 22, 17 e 18 diz assim, E aí Micaías fala a profecia toda, que Deus diante dos seus anjos e demônios, ele pergunta quem vai lá falar mentiras para esse rei, para que ele possa morrer e ser condenado no seu pecado. E aí um dos espíritos se levanta e fala, eu colocarei mentiras na boca dos profetas. É interessante que Deus determina que os profetas iriam mentir, iam cair na própria mentira. E aí os profetas, os quatrocentos mentiram, todos os bajuladores pelo poder mentiram para apoiar o rei. Zedequias, um dos líderes dos quatrocentos profetas, vai até Micaías e dá um tapa na cara dele por ele ter falado que os profetas estavam mentindo. Acabe fica tão bravo que manda prender Micaías e deixar ele passando fome a pão e água até ele voltar da guerra. E aí é interessante que Micaías fala, se o que eu estou falando não for verdade, que caia sobre mim o peso de estar profetizando errado. E aqui a gente vai chegando à conclusão do nosso vídeo. E aqui eu quero dizer uma palavra muito séria. Todos os pastores e profetas de Deus, homens que lideram a igreja, que se calaram, que estão falando um apoio. E eu não estou falando do apoio que foi na hora da eleição. Porque na hora da eleição a gente estava polarizado, não tinha, era entre um tiro no pé e um tiro na mão. É entre uma quadrilha que dominou o nosso país e um cara doido com um ar de fascista que poderia entrar. Eu não estou dizendo entre um apoio e outro da eleição, mas eu estou dizendo do apoio agora. Em meio à quarentena, pessoas que se calaram, que apoiaram e se calaram ou que agora estão ainda apoiando esse rei nosso caído, o nosso acabe chamado Bolsonaro. E se a linguagem que vocês entendem é só linguagem profética, eu vou trazer uma profecia. Todos vão cair diante de Deus porque com Deus não se brinca. Não se faz alianças espúrias. Não se faz aliança com poder corrupto. Não se faz aliança com poder maldoso que vai contra os princípios do evangelho. A mesma palavra de Micaías a Zedequias e aos quatrocentos profetas é a palavra que fica para todos aqueles que ainda apoiam esse governo incondicionalmente, idolatrando este governo. 1 Reis 22, 24 a 25. Então Zedequias, filho de Quenaana, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou, por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar com você? Micaías respondeu, você descobrirá no dia em que estiver escondido de quarto em quarto. A história mostra que Acabe foi com Josafá para a guerra, tentou enganar Josafá, botou a roupa real e ele ficou disfarçado. Todos foram para matar Josafá, perceberam que era um engano e uma das flechas, por acaso, que não é acaso, é juízo de Deus, entrou numa fresta da armadura e matou, fez sangrar até o final da guerra. No final do dia, todos gritaram, olha, estamos sem comandante, o rei morreu, estamos sem dono, vamos voltar para casa em paz e eles voltam da guerra com Acabe morto. E todos os profetas ficaram se escondendo de quarto em quarto porque eles sabiam que não tinham mais autoridade diante do povo, nem autoridade diante do filho do rei que ia assumir, porque eles profetizaram como bajuladores, como idólatras de um rei. Todos esses que hoje estão diante desse rei corrupto ou bajulando ou apoiando incondicionalmente vão perder a sua autoridade perante o povo de Deus e vão estar escondidos de quartos em quartos. Assim como os que apoiaram incondicionalmente o antigo governo do PT hoje foram abafados e estão escondidos, os atuais acontecerão isso igualmente. Com Deus não se brinca. Todo aquele que se juntar a um governo de forma crítica apoiando o que é mal será condenado e receberá o juízo de Deus. Deus tem a misericórdia de todos nós, homens e mulheres de Deus, que precisam ter essa responsabilidade de falar o que Deus manda e que sempre a gente possa falar à luz da palavra de Deus o que é certo. Apoiar o que é bom, mas também falar contra os que estão contra o princípio da palavra de Deus. Deus tenha misericórdia da sua igreja. Deus abençoe você. 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 Obrigado.